Não teve como evitar, não foi possível impedir que este vídeo que você está assistindo agora acontecesse Porque muitas pessoas, inúmeras pessoas, pediram para eu mostrar como eu fiz aquele efeito do capacete do Guardiões da Galáxia Aquele efeito muito da hora, tá aparecendo na tela aí, se liga só, olha que louco Viu só que legal? Fala a verdade, muito louco Então, nesse vídeo aqui que você está assistindo, eu vou te mostrar como foi todo o processo para criar o capacete Fazer o capacete, colocar na minha cabeça e um monte de outros detalhes importantes Que eu tenho certeza que você vai adorar Lembrando, tá, que com esse conceito que eu vou te mostrar, você pode também fazer outros efeitos parecidos Por exemplo, se eu tivesse o capacete do Homem de Ferro Não, eu não vou fazer esse efeito agora, te enganei, né? Você pensou que ia aparecer o capacete do Homem de Ferro, não pensou? Não vai aparecer, não É sério, não vai aparecer nada nesse momento Então vamos começar o vídeo? Vamos começar esse vídeo A primeira parte foi criar o capacete dentro do Cinema 4D Esse processo é conhecido como modelagem Enquanto eu modelava, eu ficava de olho em algumas imagens de referência na internet Afinal, eu não lembro de cabeça, né? Todos os detalhes desse capacete A ideia foi fazer todos os pedaços a partir de formas simples Usando o conceito de Hard Surface Que é um tipo de modelagem mais voltada para coisas mais rígidas Como máquinas, metais, esse tipo de coisa O processo de modelagem foi o mais complicado de todos Porque é necessário fazer cada um dos detalhes do capacete Em seguida, eu fui aplicando os materiais e as texturas O tempo total que eu fiquei nessas duas etapas foi de mais ou menos duas horas e meia Inclusive, eu coloquei algumas dessas imagens desse capacete Enquanto eu estava fazendo ele Lá no meu Instagram Se você não me segue no Instagram Vira e mexe, eu coloco coisas muito legais lá Às vezes eu não coloco coisas tão legais assim Mas muitas vezes eu coloco coisas muito legais Então se você não me segue no Instagram Está aparecendo aqui na minha rede social Clica lá Depois eu usei a função Bully Para criar a sensação do capacete ir se construindo Eu fiz isso para usar depois na parte de composição no After Effects E agora vem a parte mais maluca de todas Eu usei o programa Boju Para fazer a leitura da área da minha cabeça O que eu faço com essa leitura É enviar essas informações para o cinema 4D Para então conseguir posicionar o capacete No local exato da minha cabeça Depois disso foi só renderizar Para enviar as imagens para o After Effects No After Effects foi o momento de fazer os ajustes de cores Aplicar efeitos E melhorar a composição Criando pontos de sombra Por fim, eu precisei apagar os pontos de track Que eu usei na filmagem Esses pontos de track Eles servem para que o resultado Lá no programa Boju Quando eu fiz a leitura do meu rosto Seja o mais preciso possível E neste momento você confere o passo a passo Para o resultado final Resultado final que demorou mais ou menos 5 horas É isso mesmo, 5 horas Em todos os processos Mas então Aqui é meio quente Está meio quente Eu não consigo respirar direito Então eu vou parando com isso aqui, beleza? Depois que você viu todos esses processos Eu tenho uma coisa muito legal para te falar Se você quiser aprender a trabalhar com o After Effects Ou com o Cinema 4D Eu tenho os meus cursos online Exatamente, cursos online sobre o After Effects E sobre o Cinema 4D Se você quiser conhecer esses cursos online E eu sei que você quer Os primeiros links Difícil falar isso, né? Primeiros links Os primeiros links na descrição São os links para os meus cursos de After Effects E de Cinema 4D E mudando de assunto rapidamente Eu não sei se você sabe Mas se você não sabe Você está por fora Mas eu vou te atualizar neste momento Que é o seguinte Eu voltei a fazer os tutoriais aqui no canal do YouTube Então se você quiser acompanhar os meus tutoriais Eu vou deixar na descrição, tá? Os tutoriais de After Effects Cinema 4D Premiere E todos os outros que eu estou fazendo Não perde a chance É uma chance de ouro Eu sempre quis falar isso Uma chance de ouro Embora eu não saiba muito bem o que isso quer dizer Antes de terminar esse vídeo Eu quero perguntar uma coisa pra você Uma coisa que eu nunca perguntei Eu sempre esqueço de perguntar isso Mas é uma coisa que eu quero muito saber Entre todos esses vídeos que eu fiz Do como eu faço Essa série, né? Onde eu já mostrei uma série de coisas Que eu fiz O processo de criação e tudo mais Qual foi o vídeo que você mais gostou? Deixa no comentário Deixa no comentário Qual foi o vídeo que você mais gostou? É sério Eu sempre quis saber isso Eu sempre esqueço de perguntar E graças a Deus Eu lembrei neste vídeo Então deixa no comentário aí Que eu quero muito saber isso Obrigado pra você Que assistiu esse vídeo A gente se vê num próximo vídeo Não esquece de acompanhar Os outros vídeos no canal, hein? Valeu!